O número de brasileiros que tirou certidão de nascimento tardia reduziu nos últimos 10 anos. Caiu de 20% em 2002 para cerca de 6,5% em 2012. É o que mostra uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. O estudo revela ainda que as mulheres estão tendo filhos mais tarde e que os brasileiros também estão demorando mais para casar. Já a taxa de divórcios no ano passado, segundo o IBGE, foi a segunda maior desde 2002. Os casamentos também estão durando menos. Em 2007, a união estável era de 17 anos. Em 2012, passou para 15 anos. O estudo também mostra que um de cada quatro casamentos, a mulher é mais velha que o homem. Um outro dado revela que o índice de mortalidade entre os homens é quatro vezes maior que o das mulheres. Ainda de acordo com o IBGE, o número de nascimentos registrados no ano passado ficou estável em relação a 2011, com redução apenas na região nordeste. Ainda de acordo com o IBGE, o número de nascimentos registrados no ano passado.